Gente, olha que gata linda. Olha, olha. O nome dela é Freia. Freia, fala, Freia. Mia pra vovó. Mia, é da minha filhota. Mia pra vovó. Mia? Fala. Miau. Miau. Quem que aguenta isso, gente? Quem que aguenta isso? Só olha só, gente. Quem que aguenta essa criança? Quem que aguenta essa criança? A criança mais linda. Ó, e Miau? Miau? Cadê o miado? Cadê o miado? Cadê o miado, neném? Cadê? Cadê o miado? Olha que olho azul lindo que ela tem, gente. Olha, olha. Ai, vai arranhar. Ai, deu um nervosinho. Deu um nervosinho. Ai, um nervosinho. Que nervosinho que deu. Deu um nervosinho nela. E ela ficou nervosinha. Ai, meu Deus do céu. Que nervosinho que deu nessa gata. Ai, essa gata de vovó. Ai, que coisa mais linda. Gente, vocês têm uma gata linda desse jeito? Tem. Vocês não têm. Então, ó. Essa é Freia, gente. Olha só. Olha, olha que graça. Olha fazendo gostinho. Ó. Olha só. Olha só. Olha, olha só. A mãe dela não aguenta. A mãe dela se vê, vai agarrar ela. Vai amassar ela. Ai, ai. Vai amassar. Porque ela é linda. 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 Cadê Freia? Cadê Freia? Ah, achei. Achei ela. Cadê? Ai, sou. Ai, sou neném. Cadê neném? Cadê neném? Cadê? Tinha que achar o pai dela, gente. Tem que achar o pai dela. A gente precisa ouvir o pai dela. Ó. Esse aqui é o Tó. Tó. Ó. Esse é o meu netinho também. É. Esse é um cão. Esse é um cão. É um cão. Um cão lindo. Um cão lindo. E tem um agata aqui. Bem, bem travesa. Bem travesa, gente. É lindo, não é? Vamos achar o pai dela? Vamos lá. Gente, olha só. Esse é Itimalia. Esse é o pai da Freia. Ó. Ó o tamanho. Minha neta tá segurando ele, ó. Ó. Olha o tamanho dessa criança, gente. Olá. Cadê? Cadê o Didinho? Cadê o Didinho? Didinho, Didinho, hein? E, ó. Ó. A filha tá olhando, ó. 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 Não. É Itimalia. É. Didinho é o outro. O outro que é maior ainda. Cadê? Mostra esses olhos azuis. Mostra os olhos azuis. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra pra vovô. Ó. Mostra pra vovô. Gente, olha o tamanho. Olha o tamanho desse gato. Olha o tamanho desse gato. Olha o tamanho desse gato. É grande. Grande pra caramba. Grande. Solta ele, Catarina. Solta ele. Deixa elezinho. Deixa elezinho. Ó. Ó o tamanho dele. Vai ele fugindo. Vai ele fugindo. Vai fugindo. Não foge. Foge, não. Que vovó pega você. Vovó pega você. Coisa linda. Coisa linda de vovó. Coisa linda. Olha pra vovó. Olha pra vovó. Vem cá. Olha pra vovó. Olha. Não quer olhar pra vovó, gente. Não quer olhar pra vovó. Não quer olhar pra vovó. Ó. 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 Coisa linda de vovó. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Enche a casa de pelo, gente. Enche a casa de pelo, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês. Sabe quem? Ah, o Dindin. Olha só. Olha esse aí. Olha esse aí. Esse é o Dindin. Ó. 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 O Gandão. Cadê o Gandão da vovó? Cadê o Gandão da vovó? Vem cá, Gandão. Vem cá, Gandão. Ai, ai, ai. Ó. Gente. Não consigo pegar ele, não. Ó. Ele é muito grande, ó. Pega ele. Segura, Catarina. Você consegue segurar ele, Catarina? Ó. Vou ligar aqui. O piso. O piso. Olha só. O piso danado, gente. Olha só. Ó. Ó o piso. Gente, ó. Tô mostrando pra vocês os da minha filha. São gatos gigantes. Ó. Turma, é isso aí. Eu vou encerrar aqui com o Dindin. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.